Olá, boa tarde. Essas são as principais notícias dessa sexta. O presidente Michel Temer deve se reunir nesta tarde com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O objetivo do encontro é tentar evitar que o PSDB, partido de Alckmin, desembarque do governo federal. Uma reunião da sigla para discutir a questão está marcada para segunda-feira. A Alckmin e Aécio Neves são alguns dos nomes do PSDB que podem disputar a presidência da República daqui a dois anos. E por isso não é interessante para o partido continuar no governo que enfrenta uma grave crise política. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu hoje a comercialização de 38 planos de saúde. Isso porque eles foram alvos de diversas reclamações em relação à má qualidade do serviço e à demora no atendimento. Esses planos têm cerca de 739 mil usuários que devem continuar sendo atendidos. A venda dos planos está suspensa até que eles tenham uma melhoria comprovada. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, informou que a vacina contra a gripe vai ser liberada para toda a população a partir de segunda-feira. Antes, só os grupos prioritários tinham direito à vacinação. Entre as pessoas que fazem parte desses grupos estão idosos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e povos indígenas. A medida foi tomada porque sobraram 10 milhões de doses da vacina e a campanha só vai acabar na próxima sexta-feira, dia 9. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, virou réu pela décima vez. A justiça aceitou nesta tarde a denúncia apresentada mais cedo pelo Ministério Público Federal. Ele é acusado de cometer os crimes de lavagem de dinheiro em pagamentos de R$ 1,7 milhão em propina por empresas de fachada. Além de Cabral, a ex-mulher dele, Suzana Neves, e o irmão, Maurício Cabral, também se tornaram réus. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.